E de fato não tem como encerrar essa live sem perguntar isso o senhor começou em 79 no Corinthians o senhor pegou democracia corintiana como é que foi trabalhar na democracia corintiana? eu peguei parcialmente exatamente eu acho que foi um movimento que onde você tinha jogadores que na época já eram politizados nós tínhamos o Magrão um atleta extremamente inteligente e o Brasil precisava daquele movimento foi um movimento nacional eles aderiram àquilo nós tínhamos como comandante vamos chamar assim o Adilson Monteiro Alves eu achei que foi um movimento muito bom mas não era eu ouço muitas vezes falar mas é democracia porque era bagunça não era bagunça não era bagunça era uma coisa extremamente politizada que o Brasil necessitava daquele movimento como falta essa representatividade é por isso que muitas vezes agora muitas vezes o Casagrande fala alguma coisa e ele é mal interpretado mas muitas coisas que ele fala ele está correto ele viveu aquilo você tem que viver isso não é porque o jogador de futebol ele não pode ser alienado mas como a maior parte é né como a maior parte é impressionante 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 o que 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 o